Música Salve galera, Maiana Ferraz Vitória Chaleira Cortez Partiu o treino feminino da Jiu Jitsu Segue aí os melhores momentos Desse treinão que vai rolar Música E aí Eu tô filmando fazer um video vlog do treino das gurias hoje Aí gurias, um salvezinho aí Se arrumando, se parando Eu tô filmando Música 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 A gente pensa isso, mas que eu já tenho um instinto de competição. Então, o que ela tem? Ela não puxa o trabalho. Tu só joga por cima. Por quê? Porque tu te sente melhor por cima. Não é porque eu gostei muito de puxar o trabalho na hora, mas aí eu faço o que eu me sinto melhor. É isso. Então, tu precisa fazer o que tu não te sente melhor. Porque o fazer o que tu te sente melhor já é um instinto de competição. De querer ganhar. Só que, na verdade, no Jiu-Jitsu a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que fazer o que a gente não faz bem. Então, por exemplo, eu tenho um lado da minha guarda que eu não faço bem. Por exemplo, minha guarda pra cá. Eu sou extremamente horrível. Se for viver o meu treino e o meu egito, se for viver o meu treinado, tu vai ver eu chamando pra aquele lado todo o santo de dia. Porque eu preciso melhorar minhas falhas. Eu tenho que melhorar o que eu já sou bom, mas eu preciso principalmente trabalhar em seção das minhas falhas. Então, o meu egito, ele é assim. A gente precisa vir pra cá com a mente sempre pra querer fazer o que a gente não é bom. E aí, sim, a gente vai se preparar pra uma possível competição. Por quê? Porque aí a gente vai estar te preparando. Como é que é teu nome? Pegando a cabeça. Pegando o chão. Então, a gente precisa se preparar. De repente, se a gente quer competir, o que acontece? A gente precisa tapar os buracos. Quando a gente vai competir, por exemplo, É muito comum ver os alunos que tremam só a parte que eles são bons. Chega na competição, o que acontece é que chega lá o adversário lá, consegue matar aquela parte que eles são bons e eles acabam caindo na parte que eles são ruins. E aí, como eles não fazem aquilo no treino, vão entregar uma luta na hora. Então, por isso que no treino a gente precisa trabalhar as falhas. E também trabalhar as qualidades, mas principalmente as falhas. A gente trabalha 70% as falhas e 30% as qualidades. Que a gente consegue, daqui a um tempo, nivelar. E a gente consegue ter um dia de parê. Entendeu? Isso que é importante a gente fazer. É importante que a gente vim para... Antes o filho da Tânia tem essa mentalidade de aprender e de se doar. O que acontece? O que eu tenho que entender também? Eu estou rolando com a minha parceira aqui. Né? Pô, estamos rolando lá. Aí eu começo a bater demais, né? E eu posso, daqui a pouco, estar frustrando a minha parceira de treinar. Então, o que eu tenho que fazer? Pô, estou batendo na ela demais. Para que eu consiga dar um treino legal e para que ela consiga dar um treino legal, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que aliviar ela. E eu tenho que fazer ela se sentir bem. E aí, o que eu faço? Pô, está muito fácil o vídeo. Estou finalizando ela 10 mil vezes. Ela não estava fazendo nada. Aí eu começo a deixar ela encaixar em umas posições. Para quê? Para que eu também consiga treinar minhas defesas. Senão, eu fico treinando só meus ataques. Então, mais importante do que treinar, é a gente saber treinar. Né? A gente se doar e se doar para a companheira de treino. E a última coisa, a primeira coisa que eu falei é a questão de, da hora do rola, a gente treinar as nossas falhas. A gente tem que treinar o que a gente tinha ruim. Tem que treinar o que a gente tinha ruim. Que aí vocês vão estar para os buracos do jiu-jitsu de vocês. Puxa, entendeu? Vocês precisam não só treinar. É que nem uma situação, né? Nem eu falo. Se vocês forem por ali agora e treinar sozinhos, se vocês não forem profissionais da área, vocês vão dar um treino. Provavelmente vocês vão sair da sensação de vocês treinar. Mas se vocês tiverem um profissional, alguém que vai auxiliar vocês, vocês vão dar um treino muito melhor. Porque vocês vão estar com alguém ajudando vocês. O jiu-jitsu é a mesma coisa. Se vocês treinar para treinar, vocês vão aprender. Uma coisa que vocês vão ser que a gente... Mas se vocês já treinar com a mentalidade de saber o que vocês precisam para melhorar, a evolução vai ser muito melhor. Né? Então, o jiu-jitsu menos é mais. Porto menos é a gente... A gente tem que tentar usar essas coisas que eu falei e, a partir daí, vocês vão começar a evoluir, de fato. Certo? Não vamos nem informar. Antes de acabar o treino, quem não leu as normas lá da academia, leiam. Porque isso é importante para a gente manter sempre um bom andamento no treino. Tranquilo, gale, gris. Os... 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 Estão ligados. E aí? Qual é o saldo do treino? Olha, ficou chato. Deu tudo certo. Fecha aí a câmera, então. Fecha aí.